Olá pessoal, gente, tudo bem com vocês, meus amores? O vídeo de hoje eu vou contar um pouquinho pra vocês como que foi, como foi eu ter, como que nasceu o canal. Por que que eu fiz o canal, sabe? Como que surgiu? Então eu vim contar aqui pra vocês que algumas pessoas me perguntam como que foi, se foi do nada. Eu falei, hoje eu vou fazer um canal e como que foi. Então eu vou meio que contar aqui pra vocês como que foi tudo, como que foi esse sonho e a realização dele. Na verdade, gente, eu já queria muito um canal, fazer o canal sem youtuber. Eu já queria muito, isso já era um sonho. Só que eu via as outras blogueiras, eu sempre via os vídeos e assim, eu achava que eu não seria capaz de ficar na frente de uma câmera, de passar conteúdo pras pessoas, falava, será que eu posso? Então assim, eu ficava nisso, sabe? Eu acho que eu fiz o canal em 2011, porém não tinha nenhum vídeo. Eu não tinha vídeo nenhum, porque eu tinha muito medo, gente, de postar, tinha medo dos comentários das pessoas, do que as pessoas iriam pensar. Então olha a minha cabeça antes, sabe? Eu pensava em tudo, menos em mim, menos no que eu queria. Então esse ano, de janeiro pra fevereiro, foi o que mudou. Eu tava decidida, eu falei, não, eu também posso. Se eu acredito em mim, tá ótimo. Então, eu gravei um vídeo, se não me engano, o meu primeiro vídeo que eu gravei foi uma finalização com creme seda, que é o de caixas, aquele verdinho. Inclusive, eu uso ele até hoje, mas o primeiro vídeo aqui no canal foi da seda, com a marca seda. Então assim, gente, eu gravei. Eu tava passando pela transição capilar a outro motivo. O que me influenciou, o que me deu mais força, foi na época que eu tava passando pela transição capilar. Porque eu queria mostrar pras pessoas o que eu tava passando, porque eu tinha certeza que outras pessoas também estavam passando. Só que no tempo que eu tava passando pela minha transição, era mais fácil, porque tinha muito conteúdo ensinando, muitas pessoas falando sobre isso. Só que mesmo assim, ainda assim, tem pessoas que não têm medo em si. Não sei muito, sabe, o que acontece. E eu queria falar dessa minha experiência também pras pessoas. Porque você tem uma experiência, mas é bom você ter várias. Do que, tipo, o tipo do seu cabelo não é que nem o meu, o meu cabelo não é que nem o seu. Então assim, você pode se basear, sabe, em muita coisa. E o que me ajudou, o que me deu forças pra mim realmente abrir o canal, fazer o canal, foi enquanto eu tava passando pela transição capilar. O que que aconteceu? Eu passei pela transição capilar, fiz o meu Big Shopping, e eu tava... Gente, foi muito triste, assim. Porque não triste, mas eu passei por muitas coisas. Se vocês verem os primeiros vídeos do canal, vai ter muito desabafo, que eu conto, que eu passei, que as pessoas pensaram, que as pessoas falavam. Então, enfim, isso tá nos primeiros vídeos. Então se você ainda também não viu, corre lá e dá pra ver. Mas é assim, então o meu, o canal, ele começou com isso. Que eu queria mostrar pras pessoas daquele momento que eu tava passando. Então começou nisso. Então começou eu mostrando esse processo da minha transição capilar. Quais eram os produtos que eu estava usando, que estavam se dando no meu cabelo. Que foi daí de onde surgiu de eu fazer as dicas da Lu. Que é onde eu uso os produtos, né, os produtos que eu gosto. Eu passo aqui no canal e falo pra vocês, dou dicas e falo muitos dos produtos. Eu mostro eu mesma usando o produto pra vocês verem. Então foi assim que nasceu os dicas da Lu. Por quê? Porque eu gostava tanto no produto que eu queria compartilhar pra vocês saberem também, pra gente trocar aquela experiência. Ah, pra mim foi bom, pra você talvez não seja. Ou pra você não foi bem, e pra mim foi. Então assim, é uma troca de experiência. Então foi daí que surgiu. Então assim, do primeiro vídeo foi surgindo outros que nem. Eu comecei sobre o processo da transição capilar. Depois eu fui chegando no dica da Lu, que era dos produtos conforme eu ia usando. Eu gostava de mostrar pra vocês. Eu gosto de passar essa experiência pra vocês. Então foi assim que começou o canal, sabe? Por conta da minha transição capilar, eu queria mostrar pra vocês. Eu queria passar tudo isso pra vocês. E aí eu comecei a fazer os vídeos. Gente, no começo foi bem difícil. Porque a única pessoa que te apoia realmente é a sua família e você, principalmente você. Porque as pessoas não sabem. Tipo, isso é que você é meio louca. Será que vai dar certo? Será que não vai? Muitas das pessoas acham que é frescura, que é o momento. Então assim, você tem que gostar muito do que você tá fazendo pra você continuar. Realmente fazer por amor. Por que por amor, Lu? Tudo tem que fazer por amor, sim. Mas é uma coisa que você tem que fazer por amor, porque você não tá ganhando nada com isso. A não ser a sua própria felicidade de quando você olhar o vídeo editado, bonitinho, lá no canal. Gente, é muito orgulhoso, de verdade. Então tem muitos vídeos, todos praticamente. Eu paro, fico olhando e fico boba. Assim, sabe? Aquele olhar, hum, apaixonado. Eu fico assim com os meus vídeos. Por quê? Porque é uma coisa que eu gosto. Eu amo o que eu faço. Então assim, todos os vídeos que eu faço, eu faço por amor. Porque eu não ganho nada. Então assim, você tem que fazer uma coisa porque você gosta, porque você ama, porque você se sente bem. Porque você não vai ganhar nada em troca no começo. Então assim, é uma coisa que você tem que fazer por amor. Não que você não vai ganhar nada em troca agora, porque você nem sabe se vai ganhar. Mas é uma coisa que você tem que fazer porque você tá gostando, porque você ama, tem que ter paciência. Porque não é fácil você montar um cenário, você se armar, colocar um look e vir na frente da câmera e gravar. Não é fácil, gente. Gente, tudo tem um trabalho, tudo é muito trabalhoso. Gravar é trabalhoso, editar é trabalhoso. Tudo, gente, tudo. Cada sequência, você se maquiar, fazer uma maquiagem bacana pra você gravar o vídeo é trabalhoso. Você montar um look pra um vídeo é trabalhoso. Você tem que ter, você não, tipo, escolher os looks pra cada vídeo. Então assim, gente, tudo tem um trabalho, tudo é trabalhoso. Então se você tem que fazer isso, você tem que fazer por amor. Porque se você fazer por algum interesse, você não vai dar certo. Porque você não vai tá ganhando nada pra isso. Se você for fazer um negócio, coloca a câmera aqui. Ah, hoje eu vou gravar com a intenção, porque eu quero fazer uma parceria com aquela marca. Gente, eu acho que tudo tem que acontecer naturalmente. Tudo tem que fluir muito naturalmente. Até mesmo pra ser verdadeiro, sabe? Então assim, eu sempre falo pros meus seguidores, pra todo mundo, assim, que eu gosto muito realmente do que eu faço. Porque é uma coisa que eu amo, é uma coisa que eu gosto. Eu não tô ganhando nada, cara. Mas eu adoro ficar aqui de frente. E saber que do outro lado tem várias pessoas que estão me assistindo, sabe? Que se identificam comigo. Então isso é realmente muito bacana. E saber que de alguma forma eu vou estar ajudando alguém, isso é mais maravilhoso ainda. E é o que me motiva mais, sabe? Então isso é muito bacana. E foi daí, nesse pensamento, que eu quis mesmo fazer o canal. E nos primeiros vídeos foi muito difícil, porque você é muito apedrejada. Então assim, muitas pessoas... Não comentários negativos, porque eu não tive tantos, assim, não... Mas as pessoas falam, você vê, sabe? Podem não falar diretamente pra você, mas você sabe o que é pra você. Então assim, muita coisa negativa. As pessoas... Gente, um detalhe. As pessoas, elas olham os seus vídeos. Isso, quem me conhecia, quem me conhece, gente. Um detalhe. As pessoas, elas olham os seus vídeos, mas não se inscrevem com medo de você crescer. Tipo assim, se você tiver que crescer, você vai crescer sem a pessoa se inscrever e pronto, cara. Não é porque as pessoas não querem que você cresça, que você não vai crescer. Você vai crescer porque você tem esse objetivo. Se você quer fazer alguma coisa, você vai fazer por você. Você não, ah tá, ela quer fazer uma faculdade. Ah não, mas eu não quero que ela faça. Não quero que ela cresça, então ela não vai fazer. Merda nenhuma. Ela vai crescer de qualquer jeito, cara. Porque ela tá correndo atrás das coisas. E as pessoas, elas têm muito isso na cabeça. De tipo, ah não, não vou curtir, não vou... Não é que eu tô falando pra... Que vocês têm que fazer alguma coisa obrigada. Nada disso, gente. Só que assim, eu tô querendo mostrar pra vocês um pouco de como algumas pessoas que eu já vi pensarem, sabe? Ah, eu não vou fazer isso porque não vai dar certo. Não quero ajudar. Não quero ajudar pra que isso aconteça. Mas gente, você tem que ter a noção. Você tem que colocar isso na sua cabeça. Na sua própria cabeça. Faça isso por você. Não faça isso pra ninguém ir lá e te elogiar. Porque você não vai ganhar elogios. Você não vai. Então se você fizer pensando que alguém... Esperando que alguém venha... Nossa, amei seu vídeo. Foi muito maravilhoso. Gente, isso no começo é muito difícil acontecer. Falar a verdade pra vocês é muito, muito difícil. Porque no começo... Nem tanto agora. Mas no começo era muito difícil ver assim alguém, sabe? Me dando um apoio, assim. Mesmo que moral. Então assim, foi sempre na minha cabeça. Porque mesmo que eu escutava as coisas das pessoas que não iam dar certo. Que tipo, tava uma merda. Uma porcaria. Porque realmente tava. Os primeiros vídeos. Eu ainda acho que eu tenho que melhorar muito. Principalmente pra quem está me assistindo. Mas assim, gente. Os primeiros vídeos eram... Aí tava muito ruim. Tanto é que eu nem tinha uma câmera. Eu tava gravando pelo celular. Só que... Você consegue sim gravar pelo seu celular. Só que o meu celular, ele estava horrível. Ele estava péssimo, o seu celular. Então assim, mesmo assim, eu tava lá gravando, sabe? E se eu fosse depender de alguma pessoa chegar até a mim e falar, olha, pode continuar porque tá dando certo. Eu tô vendo. Não sei o que não. Ninguém vai chegar em você e vai falar, olha, continua que vai dar certo. Não. Você tem que meter a cara do que você quer fazer e ir começando a fazer. Meu, faça. Você não pode sair uma merda no começo. Mas faça pelo menos, sabe? Até então, pra você saber se é isso mesmo que você quer também. Porque você tem que dar o primeiro passo pra você poder saber o que você quer. Então assim, você dando o primeiro passo, você sabe. Opa, isso não é pra mim. Opa, isso. Porque quando eu comecei a fazer, quando eu comecei a colocar os meus primeiros vídeos, era uma merda, tá? Hoje, tipo assim, eu olho, tipo, meu, porque era o começo, eram os meus primeiros vídeos. Mas pra mim, gente, era uma vitória, cara. Eu olhava os vídeos. Até hoje eu me orgulho muito dos primeiros vídeos. Porque eu ficava muito feliz. E era super engraçado. É engraçado até hoje. Porque eu saía mostrando pra minha família toda. E eu ficava super feliz. E eu olhava, gente. Se eu colocava um vídeo no canal, eu olhava, tipo, umas 50 vezes o mesmo vídeo. Pra eu poder melhorar no segundo. E é assim que eu vou melhorando. A cada vídeo que eu vou postando, eu vou tentando melhorar a cada um. Então assim, eu sempre assisto os meus vídeos. Porque, assim, se eu quero que as pessoas me assistem, eu também tenho que me assistir pra me ver, olhar meus erros, fazer as melhorias. Sabe? Porque é uma coisa que eu quero evoluir. Então assim, gente, o intuito sempre do canal foi por amor. Primeira parte, sempre por amor. Porque é uma coisa, como eu falei, eu sempre gostei disso. Eu sempre gostei de câmera, eu sempre gostei de vídeo. Então assim, é uma coisa que eu queria. E eu comecei a fazer por amor. Eu comecei a fazer pela transição capilar. Que eu queria mostrar pra vocês o que eu tava passando. Como que era tudo isso. E o segundo fato, que foi surgindo oportunidades no canal. Onde eu fui me encontrando, assim, caminhos pra além de cabelo. Falar também sobre as dicas dos produtos que eu gostava de usar. Como que se dava na minha pele. E poder passar pra gente trocar essas experiências. Além de moda, gente. Eu sempre gostei, sempre fui muito apaixonada por roupas, sapatos, bolsa. Tudo assim, sempre do que tá na moda. Então assim, eu sempre gostei muito dessa parte. Então assim, eu sempre posto pra vocês aqui também. No canal, eu mostro coisas que eu compro. Roupas que eu compro. Então assim, no Instagram tem bastante looks. Então assim, sabe? Vai surgindo oportunidades pra você ver. Onde você vai ter no seu espaço de quem é você. Sem sair, gente. O principal é sem sair da personalidade que é você. Você mesma vai mostrando, sabe? Você tem que colocar a sua personalidade. Colocar a sua personalidade em tudo que você faz. E isso é o primeiro, assim. Você tem que mostrar quem você é. Porque aqui, tipo, no mundo digital, já tem muita... Tem espaço pra todo mundo, sim. Tem. Mas não faça exatamente o que o outro faça. Faça, gente. Mostre quem realmente você é. Quem é a sua personalidade. Porque isso é muito importante, gente. E eu tinha que vir aqui, né? No canal, mostrar isso pra vocês. Falar isso pra vocês. O quanto é importante. Como começou esse canal. Como começou. Quem me acompanha desde o começo, gente. Sabe que eu adoro conversar com vocês pra gente realmente trocar as experiências. Eu fico conversando às vezes horas. Porque tem seguidoras que eu tenho amor por todas. Mas eu adoro quando vocês mandam mensagens. Sabe? A gente fica batendo papo. Porque isso é muito importante. E me ajuda tanto no meu crescimento. Então, assim. É muito bom trocar essas experiências com vocês. Então, assim, gente. Sempre faça por amor. Qualquer coisa que você for fazer. Faça por amor. Não desista. Porque não é fácil. Mas tudo que tem que acontecer. Acontece na hora certa. No momento certo. E é muito gratificante. É muito orgulhoso. E muito apaixonante. Então, assim. Faça o que você goste. Faça o que você ama. Que eu tenho certeza que tudo vai dar certo, gente. Um grande beijo da Lu. Fiquem com Deus. E tchau, tchau.